Juro eu já não te quero mais O que você fez comigo não se faz Me entrarem, covardia Eu sou, mas eu ainda estou viva Não tem essa de voltar atrás Ser bom moço, ser um bom rapaz Tirei você da minha vida Vá viver com aquela bandida Vá viver com aquela bandida Vá, vá, vá viver com aquela bandida Mônica Carvalho Juro eu já não te quero mais O que você fez comigo não se faz Me traiu, covardia Eu sou, mas eu ainda estou viva Não tem essa de voltar atrás Ser bom moço, ser um bom rapaz Tirei você da minha vida Vá viver com aquela bandida Vá viver com aquela bandida Vá, vá, vá viver com aquela bandida Ah, ah, oh, com aquela bandida Ah, ah, oh, com aquela bandida 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 Tchau.